A localização física dos equipamentos que fazem a totalização não impacta as responsabilidades dos diversos atores institucionais nesse processo. Em 1996, quando o voto eletrônico foi implementado, os computadores que processavam as totalizações estavam instalados fisicamente nos cartórios eleitorais. Isso obrigava que em cada zona houvesse um conjunto de computadores com configuração padrão, licenças de software, local com segurança física e equipe capacitada. Com o avanço tecnológico, que melhorou a capacidade de processamento dos equipamentos, servidores e links de comunicação, há mais de 15 anos foi possível centralizar nos TREs os computadores que processavam a totalização. Isso trouxe economia ao processo. Pelos mesmos motivos e por recomendação da Polícia Federal, atualmente os equipamentos estão centralizados no TSE. Além de economia, essa medida reduz a superfície de ataque, fortalecendo a segurança do processo.